Escolher a pessoa com quem você quer dividir sua vida É uma das decisões mais importantes que Qualquer um pode fazer Sempre Porque quando dá errado Deixa sua vida cinza E às vezes Às vezes você nem nota Até acordar uma manhã E perceber que anos se passaram Nós dois sabemos o que é isso, Alex Sua amizade trouxe Um colorido novo à minha vida E esteve presente nos momentos mais difíceis E eu sou a pessoa mais sortuda do mundo por essa dádiva Espero ter sabido dar valor Mas talvez não tenha dado Porque às vezes você não vê Que a melhor coisa que já aconteceu a você está ali Debaixo do seu nariz Mas tudo bem também É, tudo bem Porque eu percebi que Não importa onde esteja Ou o que esteja fazendo Ou com quem esteja Eu vou sempre Com toda força Verdadeiramente Completamente Amar você Amar você It is the only thing that makes us feel alive We keep this love in a photograph We make these memories for ourselves Where our eyes are never closing, hearts are never broken The time's forever frozen still So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till our eyes meet You won't ever be alone Wait for me to come home